Encontrei Uma jangada No imenso mar ao céu Estava perdida Coitada Sofria igual a eu Sofria igual ao meu eu Na solidão Eu tive a desculpa Na solidão Foi minha culpa De não ter você comigo Volta de perigo A jornada A jornada que não traz você de volta A jornada A jornada que não traz você de volta Encontrei Encontrei uma jangada No imenso mar ao céu Estava perdida Coitada Sofria como eu Sofria Como eu Sofria E como eu E como eu Resolvia E como eu Sofria E como eu A jornada que não traz você de volta E como eu Porta E como eu A jornada que não traz você de volta E como eu